Foi realizada na manhã dessa segunda-feira, em Governador Valadares, a campanha de doação de medula óssea no Campus 2 da Univali, Universidade Vale do Rio Doce. Uma oportunidade para a população se conscientizar sobre a importância de se tornar um doador voluntário e, claro, ajudar a salvar vidas. A reportagem está aqui. Pode balançar. Uma pequena marca e alguns minutos do dia para registrar pontos com a cidadania. A Univali, Universidade Vale do Rio Doce, realizou na manhã desta segunda-feira uma campanha para a doação de medula óssea. Os prováveis doadores realizaram inscrições no Redome, Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Então, hoje nós estamos fazendo essa ação aqui, que é uma coleta externa de medula óssea junto com a Univali. Um evento muito importante, porque nós sabemos que existem vários pacientes que estão no Banco do Rereme, que precisam desse transplante de medula óssea. Então, nós estamos realizando esse cadastro que vai para o Banco do Redome, para a gente tentar, né, que quanto mais cadastros fizer, mais probabilidade de chance de encontrar um doador compatível para quem precisa. A importância também foi destacada pela reitora, que contou que a ação partiu da sensibilização com a história de uma criança de nove anos que precisa do transplante. Nós ficamos sabendo da história de vida do Augusto, ele é netinho de uma ex-professora nossa. E aí, nós ficamos sensibilizados e conhecemos a realidade, né, do quanto é difícil achar um doador. Então, nós resolvemos mobilizar, né, todas as pessoas para que elas possam, então, né, conhecer essa realidade e também, né, se cadastrar. Quem sabe são compatíveis com alguma pessoa que está precisando da medula. Foi coletada uma amostra com 5ml de sangue dos interessados para testes de compatibilidade. Clarice, aluna de enfermagem, resolveu se cadastrar e ainda trabalhou como voluntária. Eu acompanhei um processo, né, de um familiar, então a gente sabe como que é difícil a compatibilidade para a doação de medula. Então a gente sabe que a pessoa, ela é o amor da vida de alguém, por mais que a gente não conheça, então a gente se coloca no lugar. Na semana do Seminário Integrador da Enfermagem, foi anunciado, né, que o Mominas viria aqui para a universidade. E aí, na hora que foi anunciado, eu me disponibilizei tanto para ajudar no cadastro das pessoas, também para poder ser uma doadora. O Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea conta com 626.639 doadores voluntários em Minas Gerais. O número alto não representa muita coisa por causa da compatibilidade. A estimativa de chances de encontrar um doador compatível é de 1 a cada 100 mil pessoas da mesma família e de 1 em 100 mil, entre pessoas que não são da mesma família. 650 pessoas esperam por um doador de medula óssea em todo o território nacional. O transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças, em diferentes estágios e faixas etárias. A doação é um ato de solidariedade. Erilani comenta que as inscrições também podem ser realizadas no Hemocintro Regional de Governador Valadares. O interessado deve ter entre 18 e 35 anos e pode doar até os 60 anos. As pessoas podem procurar o Hemocentro Regional de Governador Valadares, que fica na Barão do Rio Branco, 707. É necessário levar um documento oficial e tem que ter a idade entre 18 e 35 anos. Tem que ter também boa saúde, não pode ter doença infecciosa ou hematológica. O nosso horário de atendimento é de 7h30 até as 16h30. Esse doador pode estar procurando lá, o cadastro é rápido, não dura nem em torno de 30 minutos e não precisa agendar também. Já que o processo é rápido e fácil, eu mesmo aproveitei para me cadastrar. Parabéns ao Lucas aí participando de corpo, alma e espírito, né? Mandou bem o Lucas. Aí o Augusto mais uma vez apareceu ali, né? É parente da família da minha esposa, Augustão. Nós estamos juntos. Belíssima iniciativa. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Belíssima iniciativa da Universidade e a turma da Emomínios que está firme nesse trabalho de conscientização. Nossa produção também fez um trabalho bom aqui, né? Em relação a essa temática, viu? Obrigado, viu, Júnior? Sempre vou ser grato a você e a Dani Werneck, o Arlen, pela pauta maravilhosa que vocês fizeram tratando dessa temática aí. A gente está firme nessa levada aí.